Eu sou da época da festa, eu acredito que tem muita gente aqui que é, que as pessoas vendiam caixinha milk a um real. Quem aqui? Quem aqui já passou pela caixinha milk a um real? E aí eu vivi nessa época e não foi pouco não. Bati um desespero, falei assim, meu Deus do céu, as minhas caixas são R$4,50. Na época, lá em 2013, 2014, a minha caixa é R$4,50. Como é que eu vou lutar com essa pessoa que está vendendo essa caixa a um real? E era R$4,50 a minha caixa básica, porque a minha caixa toda cheia de apetrecho, ela era bem mais puxadinha. Eu tinha caixa de milk até de R$7,00, R$7,50. Compara. E eu fechava a festa toda semana. Tinha semana que eu vendia a 3, 4 festas para entregar. Com 15, 20, 30, 40, 50 caixinhas de milk. Só o modelo, fora os outros. Tá, Lidiane, mas como é que você conseguia vender com esse preço mais caro, onde tinha um monte de gente vendendo a um real? Eu mostrava o diferencial do meu produto. Eu mostrava o porquê que o meu produto valia aquele valor, aquele preço. Por quê? Eu usava material de qualidade, eu cortava com plot, eu tinha pontualidade. Eu fazia arte de acordo, eu não mostrava um tipo de arte e entregava outra. E uma coisa que eu fiz muito foi sazonal. Por isso que eu entrego muito sazonal para vocês, porque a gente faturava muito em sazonal. A gente fazia o nosso 15º na Páscoa, né? Então, é, o nosso crescimento da nossa papelaria foi no sazonal da vida. E aí, eu teve uma vez, numa Páscoa, eu entregava as minhas caixas de ovos de colher montadas e com colherzinha. A doceira, ela só abria a caixa, colocava o ovo de colher dentro, fechava e encaixava o laço, que já ia pronto. E a minha caixa, nessa época, era R$ 5,00 cada caixa de ovo. E a gente entregou mais de 3 mil caixas. Isso um modelo, fora os outros. Eu tive uma menina, que ela entrou em contato chorando, nas vésperas da Páscoa. Tipo assim, a Páscoa era domingo, ela entrou em contato com a gente na quinta-feira. Ela falou assim, pelo amor de Deus, você me socorre. Ano passado, eu comprei as caixas com você. Só que esse ano, como você reajustou o preço, eu tinha aumentado R$ 1,00 a caixa. E eu não consegui comprar com você. E vi uma menina que estava vendendo umas caixas lindas. Falei, é, é, mas ela me entregou as caixas, gente. Ela tirou foto e me mostrou. Tudo impresso, com as marcas de registro. Ela fez assim, ó, corta e monta. Faltavam dois dias para a Páscoa chegar. Era uma quinta, sexta e sábado. A pessoa já estava com os ovos todos fechados com os clientes dela, não tinha embalagem. E aí eu falei assim, olha, eu não sei se eu vou ter essa quantidade, mas eu vou ver aqui o que eu tenho a mais. Eu consegui atendê-la. E até hoje ela me pergunta se eu faço caixa de Páscoa. Então essas pessoas que vendem mais barato, né? Porque existe um barato com qualidade. E existe um de graça sem qualidade. O seu cliente vai olhar para o seu posto, o seu é R$ 15, o dela é R$ 5,00. O seu cliente vai comprar dela uma vez só. Porque o material que ela usa, impossível ser igual ao seu. Então a gente entrega isso, a gente entrega valor, a gente entrega experiência, a gente entrega o cliente, o olho. Sabe por quê que nas minhas propagandas tem fazer os olhos do seu cliente brilhar? É sobre isso. É esse o conceito. As minhas alunas estão aqui. Eu não preciso falar. Elas falam, né? Os clientes do site estão aqui. E aí a gente simplesmente faz os olhos brilharem. O que aconteceu quando vocês abriram o kit do professor? A coleção. Os olhos de vocês fizeram o quê? Ficam assim, ah, por isso que era tão barato. Olha lá. Não. Vocês vieram falar assim, você tá doida? Colocar esse preço nesse kit fenomenal, nesse kit super completo, nessas artes incríveis. Foi isso que eu ouvi essa semana inteira. Os nossos histórios, né, Vanessa? Simplesmente estão. A gente nem começou a esquentar a professora ainda. Né, Ingrid? Isso aí. Uau. E aí veio o uau, né? Depois. Uau. Então é isso que a gente amei. Ainda não me recuperei, ó. É isso. Quando a gente coloca um planner a 150, 180 reais e um cliente compra, ele vai receber e vai falar assim, caraca, eu ainda podia pagar mais. Você não tem que se comparar àquela pessoa que tá vendendo a 20, 30 reais. Você tem que olhar pra aquela empresa que vende o planner dela a 400 reais e vende pra caramba. Você entra nos histórios dela, você entra na página dela, é aquela pilha de pilhas e pilhas de caixa sendo entregues. É essas pessoas que a gente tem que olhar. A gente não tem que olhar pra empresa que faliu. Você vai ficar olhando lá pras lojas americanas que tá lá toda problemática com as coisas ou tu vai olhar pra uma Apple que cresce a cada ano mais? Não é? É sobre isso. Você não vai... Você vai olhar para quem fracassou e vai aprender pra não fazer o que ele fez. E você vai olhar pra quem é grande, pra quem tá lá em cima conquistando o mundo. Vai ser o que ele tá fazendo que eu posso agregar no meu trabalho. Não é copiar. É agregar. O que eles são de uma stadium. Obrigado.